Salve rapaziadinha, salve moçadinha, esse aqui é o Nemli Nemlerei, o nosso novo quadro do Solitário Surfista, salve Rafaão, eu sou, peraí, eu não me apresentei, mas eu falei salve primeiro, então tudo bem, o erro foi meu, eu sou o Lucas Aranda, certo? E aqui eu que comecei a puxar essa parada aqui, então você tem que me respeitar, respeito, então beleza, se apresente aí pra quem não te conhece, eu sou o Rafael Vital e sejam muito bem-vindos à segunda-feira da nossa primeira semana de podcasts, ou seja, a partir de hoje até sexta, é episódio todo dia, se a gente conseguir fazer, né? Ah, vamos tentar, né? Custa nada tentar, mas... Não custa, cara, a gente tá nessa... Já falamos aqui, vai ter que tentar agora. É, não, a gente vai, vamos tentar, cara, se não der certo, daqui dois meses a gente faz mais uma semana de podcast. Ô, louco! E se der certo, daqui dois meses a gente faz outra semana de podcast. Nossa, dois meses? Tinha que ser de seis em seis meses. Seis em seis? Seis em seis dá pra fazer. Não, vamos ver, de repente a gente gosta. É. Mas então, vamos explicar pra galera o que que é esse quadro aqui. Nem li, nem lerei. Nem li, nem lerei. Ou seja, explica já que você é o host desse quadro. Já que eu... Ah! Eu tenho que me desligar dos meus hábitos. Por favor, Lucas Aranda. É o seguinte, povo, esse quadro é assim, a gente vai pegar um livro aleatório aqui na internet, vai pesquisar, né, o Rafa vai falar uma palavra, eu vou pesquisar aqui num site de livros, e aí a gente vai comentar em cima da sinopse desse livro. Exato, foi mais ou menos o que a gente fez no episódio que saiu lá o Coisa de Adulto ou Modinha, era esse o nome? Isso, Modinha, Coisa de Adulto. É, não lembro, é esse o nome aí, quando a gente falou da... A última coisa que a gente comentou, aquele livro de... Da Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É, que a gente falou em cima do livro sem nem saber do que livro se trata e cagando pro que o livro trata ou não. É, vai ser exatamente isso. Então... Certo? Bora? Vamos embora. Ah, eu não consigo, é você que tem que falar o bora, desculpa. Não, vamos, vamos assim. Vamos assim? O host aqui é Somos Nós. Ok. Tá? Vamos fazer o seguinte, então. Fala qualquer palavra que vier na sua cabeça, eu vou pesquisar um livro aqui. Tá. Sonata. Sonata? Sonata. Abri um livro aqui. Eu não sei se é... Mano, eu entrei no primeiro link. Ah. Puta que parião, é um livro de partitura. Ah, é foda, né? Não tem como ler, ó. É porque tá escrito em partituras. É porque sonata, deve ser alguma coisa de... Não, é assim, sonata é música. Sim. Não, tem que ser algum objeto de um banheiro. Algum objeto de um banheiro? Gilete. Gilete? Gilete. Gilete é marca, velho. Mas como é que chama gilete? Então, não sei. Lâmina de barbear? Nossa. Não, mas não vai ter um livro escrito Lâmina de Barbear. Barbear? Barbear. Barbear. Tá. Bar-be-ar. Barbear. Barbear. Barbear pentear. Se a gente não achar nada, a gente vai no top 10 livros mais vendidos do Brasil. Tem um livro que chama Barbear pentear. Lê a sinopse. Porra, mano. Eu não sei mexer nesse bagulho aqui, velho. Parabéns. A gente veio preparado. A gente veio muito preparado. Por que eu fui entrar nessa página aqui também, né? Não sei. Coloca aí os 10 livros mais vendidos do Brasil. Enquanto o Lucas digita, eu vou falar com vocês. Então, galera. Essa é a nossa semana de podcasts. Vai ter episódio todo dia. Hoje é o Nenri Nenerei. Amanhã é o Solitário Surfistas. Na quarta-feira é... É o que, Lucas? Na quarta? Na quarta-feira é... Audiovisual. O audiovisual. Quinta-feira é Litrão. Litrão. E na sexta-feira vai ser um episódio que eu quero muito fazer. E provavelmente esse episódio vai virar um episódio mensal. É. Que é o de storytelling de crimes reais. Muito boa. Muito boa. Muito bom. Vai ser mensal porque eu quero fazer uma edição pica. Ó, dá uma olhada aí. Ah. Vê. Diz. Vê aí. Eu coloquei aqui. Eu coloquei aí. Não. Dez livros mais vendidos. O primeiro aqui é... Mais esperto que o diabo. O mistério revelado da liberdade e do sucesso. É parecido com o livro que a gente fez do outro dia? É parecido? Ah, deve ser coisa de coach, né? Ah, tinha que pegar. Ah, boa. Não, cara. Deve ser coisa de coach. É bom que dá pra lá mal. Onde tem a sinopse nessa porra aqui? É no... Naquele site que vende bastante livro. Tipo, parece a... É... A leitura é meio parece que a floresta que tem. O nome do livro é mais esperto que o diabo, né? Sim. O mistério revelado da liberdade e do sucesso. Não tem cara de ser um livro de coach. Parece uma... Essas coisas de... É, se bem que eu ia falar... Cara, tem sucesso é livro de coach. É. Cara, onde que tem a sinopse aqui? A gente não sabe mexer na porra de um... Da Amazônia. Da Amazônia, velho. O site da Amazônia, você entendeu? Achei, achei. A descrição. Lê aí pra gente que você lembra que da última vez que eu tentei ler um texto, que foi o e-mail da Tuca, foi horrível, né? Ó, vou fazer o seguinte. Ah! Esse livro aqui, ele tem algumas perguntas, né? Nesse textinho aqui, ele é um texto bem comprido, cara. Vamos ler tudo. Vamos ler tudo. Tem pergunta no texto? Tem pergunta no texto. Então a gente já responde as perguntas conforme você vai lendo. Boa. Eu vou lendo, então. Porque eu quero ser mais inteligente que o diabo. Boa. Neste livro, Inédito no Brasil, você vai descobrir, após 75 anos de segredo... Achei que eram 75 páginas, é achar puta livro. Ó, após 75 anos de segredo, por meio dessa entrevista exclusiva de Napoleon Hill, fez... Quebrando o código secreto da mente do diabo. Oxe. Quem é o diabo? Quem é? É a primeira pergunta. Quem é o diabo? Quem é o diabo? O diabo é o homem. É, o homem... Não, o homem é o lobo do homem. O lobo... Oh! O lobo é o lobo do lobo. O lobo é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Eu não sei quem é o diabo. O diabo é o... Aquele... Rapaz lá do... O Toninho? Toninho do diabo. Toninho do diabo. Onde ele habita? Calma aí. Vamos ver, deixa eu... Em Brasília. Deixa eu continuar. Onde ele habita? Quais são as principais armas mentais? Quais são os alienados? Eu. E de que forma eles ou elas se alieniam? É alien... Alienam. Alieniam. Alienígena, vamos. Vamos responder essa. Vamos responder essa. Não, mas qual que é a pergunta? Quais são os alienados e de que forma eles ou elas se alienam? Cara, os alienados somos nós. Provavelmente nós... Do diabo? É. Alienado do diabo é o Toninho. Não, então. Porque assim, alienado quer dizer que você tá ali na inércia, né? Ou seja, mente vazia. E se tem uma coisa que a gente tem, é a mente vazia. É a mente vazia. E a mente vazia é a oficina do diabo. Oficina do diabo. Esse podcast nasceu de uma mente... De duas mentes vazias. Sim, mas não era tão vazia assim, porque a gente queria fazer alguma coisa. Então ela não tá vazia. Então, mas mente vazia é muito tempo na mão, né? Então... É. E a gente colocou mais dificuldade ainda pra ver se a gente consegue. Exato. Tá. Continuo lembra? A gente tá tentando... A gente tá tentando... Colocar coisas nas nossas mentes pra não ficar vazia, pra não virar a oficina do diabo. Meu Deus, cara. Tem um outro... Olha isso aqui. Tá difícil, viu? Tem um... Tipo, esse site aqui, ele dá um combo, né? Pra você comprar tantos livros e ele te dá um desconto. Mas você não vai terminar a sinopse do livro? Não, calma. Deixa eu te falar qual que é o outro livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Porra, esse aí... Mano... Qual que é o rolê desses livros, cara? Então, cara, é alta ajuda pra caralho, velho. Você quer fazer amigos e depois você quer influenciar seus amigos? Então... Mas... Isso é muito errado. Mano, tá te ensinando a ser um youtuber isso aqui, velho. Mas não pode isso, velho. Não sei, às vezes a gente lê isso daí e vira uns bons podcasters. Cara, eu acho que esse aqui tá falando do diabo. A gente só precisa saber quem é o diabo. Não, mas você não tinha uma sinopse. É... Até agora eu não vi a parte do sucesso. De que forma o diabo influencia a nossa vida do dia a dia? Esse maluco é pastor, velho. Tá foda, né? Como é que é essa frase aí? De que forma o diabo nos influencia no dia a dia? Ah, mano. Pesada essa... Mano, tem muito diabo aqui. Não é possível esse cara... Não, vai, vai. Termina. Vamos terminar essa daí. Eu tô interessado agora. Irmão, tem tanto... Quanto custa esse livro? Quanto custa esse livro aqui? Deixa eu ver. 23 reais. 23 e 60. 23 reais. 23 é o número... Número do capeta. Não, não é o número do capeta. Mas é o número que tem as coisas do mal aí. Será? O 23, velho? 23. Não é aquele filme do... 22 é dois patinhos na lagoa. Não, mas tem aquele filme do... Do cara engraçadão lá. Ah, o Jim Carrey. Jim Carrey. É. Número 23. Ah, verdade. É, o 23. Tem um monte de coisa com o 23. Nossa, cara. O que tem um monte de coisa aqui é muito diabo num texto só. Vamos terminar essa sinopse que eu tô... Que nem a Bíblia. Eu estou extremamente intrigado. Na Bíblia tem menos diabo, né? Tem menos, bem menos diabo. É... Deixa eu ver aqui. Como a sua dominação influencia nossas atitudes? A sua influ... Mano, é muito? Deixa eu continuar, deixa eu continuar. O que é o medo? Como nossos líderes religiosos e nossos professores são afetados pelo diabo? Ô, louco! Caralho! Chegou no líderes religiosos e professores. Não, professor é foda. Não, professor é foda. Porque professor é todo de esquerda, né? Eu sei que professor não presta, mas... Mas aí falar que é do diabo não dá, né? É que o diabo é de esquerda, né? O diabo é de esquerda. É. Ó, tem mais aqui. Quais as armas que nós, seres humanos, possuímos para combater a dominação do diabo? Eu acho que falar menos diabo talvez seja uma ótima... Você vai chegar na conclusão que a arma que a gente tem é pagar 23 reais nesse livro. É! Você acha que... Não, termina essa situação. Mano, não é possível, Rafa. Fala muito de diabo aqui, irmão. Não, mas vamos, vamos. Quanto mais diabo, melhor. Ó. Qual a visão do diabo sobre a energia sexual? É, tava faltando... Eu tô falando, velho. Tava faltando uma putaria nesse livro aí pra vender. Ó, agora mudou. Como buscar uma vida cheia de realizações valorizando a felicidade e a liberdade? Essas perguntas e muitas outras são respondidas pelo próprio diabo. Achamos! É o diabo que escreveu o livro? É, mano. Pera aí. Não, calma, 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 calma. Calma aí, deixa eu ler. Vamos tentar entender o que a gente leu até agora. Tá. O cara tá tentando entender tudo de mal que tá ao nosso redor. Sim. Que é culpa do diabo. Sim. E depois ele fala, como se dar bem, ser feliz e sei lá o quê. O que ele conta pra você é o próprio diabo? Isso, ó. Essas perguntas e muitas outras são respondidas pelo próprio diabo, que se autodenomina sua majestade, de acordo com Napoleão Hill. O seu propósito, escrito com suas próprias palavras, é ajudar o ser humano a descobrir o seu real potencial, desvendando as armadilhas mentais que os homens e as mulheres desse mundo criam para si mesmos, sabotando a sua própria liberdade e o seu próprio direito de viver uma vida cheia de desafios, alegrias e liberdade. Aí agora ele fala do livro, especificamente, que o livro foi escrito em 1936, após uma das maiores crises econômicas e precedentes, a Segunda Guerra Mundial. É que eu acho, aqui ó, o que ele colocou aqui? Eu tô muito intrigado com esse livro agora. É, mano. Ó, essas perguntas e muitas outras são respondidas pelo próprio diabo, que se autodenomina sua majestade, de acordo com Napoleão Hill. Quem é Napoleão Hill? É o autor. Não, mas quem... Ah, não sei quem é. Mas eu acho que ele tá falando que quem é diabo aqui são, tipo, pastores, mano. Então, porque ele falou pastores e professor. Figuras religiosas e professores. Mas não faz o menor sentido, porque ele fala que o diabo tá fazendo mal pra gente. Depois ele fala assim, mas se você quer descobrir como se dar bem, ser feliz e afins, o próprio diabo vai te falar. Então, ele chegou pro diabo e falou assim, irmão, é você que tá fazendo mal na maioridade aí, tá ligado? Tá ligado? Mas assim, o cara escreveu um livro, você vai ter que vir falar como ser feliz. Tá ligado? Sim. É isso o livro do cara? Eu acho que ele tenta, tipo, dar uma desmembrada no diabo, entendeu? O diabo é coaching? Cara, eu acho que tem... o coaching é diabo, claro que é. Então, porque é isso. Mano, o diabo... O diabo ainda é a maior inteligência que ele faz o mal, depois ele vende a solução. Então, cara... O diabo é o mestre do capitalismo. Então, mas ele vende a solução mais simples, né? Solução rápida. O diabo é o mestre do capitalismo. Mas é isso que todo mundo quer. Todo mundo quer o lugar... Ah, ainda mais... É o... Será que você tem... Quando você termina... Barriga tanquinho em 36 horas. Quando você termina de ler o livro, no final tem um contrato assim, ó, que você tem que assinar com sangue. Não, mano, é... Cara, bizarro. O que você achou de tudo isso? Eu achei que eu não entendi porra nenhuma. Porque aqui, ele faz um monte de perguntas. Eu quero saber... Agora, eu quero saber quem é esse maluco e eu quero saber o que o diabo quer. Porque o diabo tá muito confuso. Mas eu acho que aqui, ó, a gente vai perder um pouco do conceito do quadro. Foda-se. É a gente cagar a regra mesmo. Foda-se. A gente inventou o quadro faz cinco minutos. Mas o... Não, não faz não. Faz muito tempo. Vai, pior que faz. O Napoleão riu, a gente tem que deixar ele aberto. Tem que... Foda-se esse cara. O Napoleão... Esse cara, sabe o que ele pode ser? Pega o nome desse cara. Napoleão riu. Aham. Esse, ele tava fazendo um livro sobre o diabo te ensinando a ser feliz. E tem gente que compra. E o Napoleão, sabe o que ele faz quando alguém lê? Hã. Quando alguém compra o livro dele? O Napoleão riu. Beleza. Eu não entendi. Eu acho que... Eu fiquei fascinado. Ó, ele... Tem essa frase aqui, que ele coloca, que é assim... É... Ele faz um monte de perguntas pelo diabo. Por isso que eu falei. Ou esse maluco deve ser... Ele deve ser religioso. Ele perguntou as coisas pro diabo? Ele pergunta muita coisa do diabo. Então, mas... Então, ele pergunta muito... Ele te dá indagações sobre o que você acha que o diabo tá fazendo de mal na sua vida. Sim. Só que depois, quem vai responder as suas indagações é o próprio diabo. Então, não. Mas aí ele vai explicar... Na visão do Napoleão riu. Sim. Na visão dele. Quem é o Napoleão riu pra dar a visão do diabo? Não, cara. É a visão que ele acha que é o diabo. Ele acha que o diabo é quem você chama de... Perdão. Quem se autodenomina como sua majestade. Quem que são majestades? Professores e líderes religiosos. Entendeu? Então, ele acha que... Agora o livro ficou extremamente chato. É, mano. Ele acha que o diabo tava envolvido nessa. Não, mano. Ele acha que o diabo, certamente, é o homem... Entendi. Que usa da palavra de Deus pra fazer uma coisa. Mas ele usa da palavra que é um trecho. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, assim. Ficou chato. É, tava muito mais legal quando eu achei que o diabo tava junto na parada. Não, não. Não tem diabo. É tipo assim. Ó, o que ele colocou aqui. Então, a gente volta no lobo é o homem do lobo. Que é o diabo... Somos todos nós. Eu não entendo muito bem também dessa frase, mas tudo bem. Eu acho que, resumindo, é... Você é seu pior inimigo. Hã. E é isso. E é isso. É. Vamos ao outro livro? Vamos ao outro livro? Porque ele ficou chato depois que você entendeu. Ó. Tava mais legal antes. Nossa. Ah. Mindset. Esse é de coaching. Ó. A nova psicologia do sucesso. É esse. É esse. É esse. É esse. Mas tá escrito esse monte de... É esse? Não. Eu tô falando. Ah, só você se empolgou aqui. É. Ó. Quer ver? Vamos direto aqui pra... Pra descrição. Pras entrelinhas. Ó. O nome do cara. É uma mina. O nome da mina. PHD. Professora de psicologia na Universidade de Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação. Ela é especialista internacional em sucesso. Ela é tão famosa que a gente não conhece ela. Qual a sua especialidade? Eu sou especialista internacional em sucesso. Aí cai um oclinho. nela e vem aquele foguinho de aniversário atrás. Turned off. Uou. É. Aí, ó. Quer ver? Especialista internacional em sucesso e motivação desenvolveu ao longo de décadas de pesquisa um conceito fundamental. A atitude mental com que encaramos a vida que ela chama de mindset. Sete. É crucial para o sucesso. O sobrenome dessa mina, acho que é Duik. É uma parada assim. Duik revela que forma... Eu tô adorando esse quadro, mano. Eu tô adorando. Você vai ficar ruim, foda-se. Vai ter todo dia. Por mim, fazer todo dia esse quadro. Ó. Duik revela de forma brilhante como o sucesso pode ser alcançado pelas maneiras como lidamos com nossos objetivos. O mindset não é um mero traço de personalidade. É a explicação de por que somos otimistas ou pessimistas. Bem-sucedidos ou não. Puta, é um negócio tão simplório, cara. É uma forma de ver a vida tão simplória. É. É ridículo, cara. É ridículo. A gente colocou top 10 de mais vendidos na Amazon. É. Top 10 de mais vendidos na Amazon. Tá aqui, pá. E um é do diabo, o outro é uma forma simplória de ver a vida. Não, do diabo é o primeiro. Então. E esse aqui eu fui descendo e peguei. Ah, então. Eu vi o mindset. Você viu o mindset, é nesse que eu vou. É o mindset. É uma capa. Ó. Dá uma olhada aí. É uma capa que é um cérebro. Olha o que é um cérebro. É um cérebro colorido. É um cérebro colorido e o nome da menina. Então, mano. Mano, olha que louco. Tá escrito Carol S. Dweecky PHD. PHD tá tipo vírgula. Sucesso internacional. É. Vírgula PHD. PHD. Tipo, foda-se. Foda-se. É tipo, Lucas Aranda Arroba. É tipo... Às vezes PHD é diminuindo o nome dela, né? É. É Philips... Philips... Goose... Não. Diamonds. Dweeck. Aí, ó. Philips Dweeck. Dweeck. Mano... Ah, meu Deus do céu. Quer que continua? Continua. Eu quero ver o quão mais simplório vai ser a forma de enxergar a vida dessa especialista em sucesso internacional. Tá, eu vou continuar aqui, ó. É... A gente tava falando de mindset, certo? Sim. Ele não define a nossa relação com o trabalho e com as pessoas e a maneira como educamos nossos filhos. É um fator decisivo para que todo o nosso potencial seja explorado. Calma aí que eu acho que eu li errado, cara. Essa primeira parte aqui, ó. Ó. Eu tinha falado não, né? Na verdade é. Ele define nossa relação... Sim. É lógico. O mindset é tudo. Com o trabalho e com as pessoas e a maneira como educamos nossos filhos. é o fator possessivo para que todo o nosso potencial seja... Não, não. Cara. Não dá, né? Na boa. Na boa. Na boa. Lê aquele comecinho lá. Aquele comecinho que ela fala que o mindset é 880. Ah, tá. Desenvolveu ao longo de décadas de pesquisa um conceito fundamental. A atitude mental com que encaramos a vida, que ela chama de mindset, é crucial para o sucesso. Mano, olha que simplório isso, cara. É tipo assim, se você mentalmente achar que tá tudo bem, vai dar tudo bem. Mano, é muito louco que tem uma série no Netflix, eu não sei se tem ainda, e era sobre isso, assim, tipo, se você imaginar tal coisa, pode ser que ela apareça. E aí tem uma cena que o cara imagina um elefante na sala dele e a porra do elefante aparece. É o elefante na sala, né? Mano, mano, sabe? É de uma loucura, tá ligado? Cara, é uma forma muito simplória de ver a vida, mano. E essa filha da puta ficou décadas pra chegar e falar assim, ah, eu vou imaginar muito que esse livro vai vender na Amazon do Brasil. E tá vendendo, né? E tá vendendo pelo jeito, né? É por causa do nome, mano. Esse nome aí virou uma bosta, virou tipo, todo mundo fala mindset. Cara, será que é falta de ler a sinopse? Será que a gente tá ajudando as pessoas a entenderem que ler a sinopse antes de comprar um livro é importante? É importante, é totalmente importante. A sinopse é a cara do bagulho, mano. Será que as pessoas estão... Lendo sinopses? Será que as pessoas não deveriam julgar o livro pela capa? Ah, mano. Então, mas esse livro, a capa dele, já fala que é de coach, né? Claro, porque é um cérebro colorido. E, mano... Não dá, cara. Não dá. É muito simplório. É de coach pra caralho. Não dá pra você achar... Não dá pra você levar a sua vida assim. É. Não dá. Se alguém consegue... Se você que ouve a gente consegue, manda um e-mail e explica por que você tá errado. Manda no e-mail. É... Solitariosurfistascontato arroba gmail.com É... Surfistas é no plural, tá bom? Então é solitariosurfistas... Contato. Contato. Não é contatos. Você quer... Manda lá, a forma simplória. Manda o seu... Manda, se você consegue viver assim, manda e explica por que você tá errado. E aí a gente vai ler também. A gente lê. A gente lê. A gente vai explicar sobre essas coisas aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer um episódio sobre isso. Quer procurar mais um? Ah, mano. Será? Será que vale a pena? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar pra uma outra edição. Vamos. E a gente faz sobre drama. Beleza. Que aí a gente acha como é que vai ser a história. A gente vai contar o final do livro. É. A gente vai imaginar o final do livro. Imaginar o final do livro. Beleza. Então a gente fecha isso daqui. Beleza. E numa próxima a gente escolhe um... Dois livros sobre drama. Sobre drama. É. Os dois vão ser história. Beleza, beleza. Ficção. Então termina aí. Você é um host desse. Então muito obrigado. Não, não, não. Não, não, não. Não, então fazer o seguinte. Ô, Rafa, qual que são as nossas redes sociais? Até me tem na porra do... As nossas redes sociais. Cara, as nossas redes sociais, Instagram e Facebook é Solitário Surfistas. Solitário no singular, surfistas no plural. Boa. Vai lá. A gente tá postando tudo. Nessa semana de podcast, a gente vai fazer um tipo de postagem diferente pra você saber que... Que vai sair um por dia. Vai sair um por dia. E se a gente errar, você vai conseguir lá ver que a gente errou. É. Não, e também tem no Spotify, né? Se você ver lá no Spotify, vai aparecer lá a última postagem que a gente fez. Que provavelmente vai ser, sei lá, no dia anterior, né? Ou, tipo assim, como a gente tá postando esse aqui na segunda-feira, o episódio que saiu foi na quinta-feira da semana passada. Sim. Que vai ser um litrão, né? Vai ser um litrão. É que a gente tá gravando isso muito antes. Sim. É. É porque a gente tem que deixar engavetadinho, né? A gente já explicou que a gente vai sair de férias também, então a gente tá deixando um monte de episódio. Ah, é importante você falar isso, porque, tipo assim, se você não tá entendendo nada, dá uma ligada lá no episódio 20. Episódio 20, a gente explica certinho, né? Exato. Um monte de coisas, o que vai acontecer. Então, tipo assim, às vezes a gente tá falando, sei lá, vai falar de algum filme que já passou, mas é porque a gente já gravou faz um tempo, entendeu? Exatamente. Ou algum assunto que não tá mais em alta. A gente tá tentando não ficar muito datado, mas como a gente vai ter que deixar um monte na gaveta pra quando a gente sair de férias... Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então, beleza? Mas é isso. É isso. Valeu, povo. Muito obrigado. Ó, não deixa de acompanhar os outros episódios que vão vir essa semana. Então, lembrando... Exato. Hoje tá saindo esse aqui, do Neyli Nelerei. Neyli Nelerei? Ah! Mas primeiro, deve continuar, pra não cortar o raciocínio. Amanhã sai um Solitários Surfistas normal, aquele padrãozão. Sim. Na quarta-feira sai um... Audiovisual. Sobre audiovisual. Quinta-feira... Quinta-feira do Litrão. Quinta-feira é Enquanto Durar o Litrão. Enquanto Durar o Litrão. Que não é só eu e o Lucas. É eu, Lucas, Kleber e Igor Biologia. Igor Química. Igor Química. E na sexta-feira vai sair um de Storytelling aí. Que a gente tá preparando um bagulho muito foda. Espero que dê tempo de editar, porque a gente não fez ainda. É, verdade. A gente tá gravando isso uma semana antes da semana de podcast. Nossa, pode crer. Então é isso. Tá aí a semana. Até amanhã. Até amanhã. Verdade, até amanhã. Não é até quinta e não é como antigamente, que era até semana que vem. É, e não deixa de ouvir os episódios aí, porque tá muito legal. E se você puder dar um feedbackzinho pra gente, o que você achou... Exato. O que você achou desse tipo, do Deyli Nelerei? E a gente ficou surpreso. Ficamos surpreso. Ficamos surpreso. Eu achei que ia ser bem menos. É. Mas então é isso, Rafa? É isso, vambora. Vamos fechar então. Falou, galera. Falou. E aí, eu achei que ia ser bem menos. E aí, eu achei que ia ser bem menos.